Música Centenas de correligionários e convencionais do PMDB e de partidos aliados participaram no último domingo da convenção estadual do partido. A convenção reuniu políticos, candidatos e lideranças de todo o Ceará no ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza. O pré-candidato ao governo do estado, Eunício Oliveira, chegou ao ginásio acompanhado de Roberto Pessoa e Tasso Giresati. Os três foram recebidos com muita festa pelos apoiadores e levados pelo povo até o palanque. A coligação encabeçada por Eunício Oliveira terá como vice o ex-prefeito de Maracanãú, Roberto Pessoa. Estamos aqui para fazer o brinco ao povo do Ceará, governo popular, democrático, governo que escuta as pessoas, governo que vai ter como cinto das ações do ser humano para tirar as vantagens que a democracia nos proporciona. O nome mais cogitado para compor a aliança é do ex-senador Tasso Giresati. Tasso fez questão de dizer que a aliança com o PMDB não está relacionada a cargos ou espaços no governo em uma possível vitória. O senhor sabe muito bem, nós não estamos nessa aliança por cargo, não queremos nenhum cargo. Nós não estamos nessa aliança para ter nenhum favorecimento do governo, zero de favorecimento do governo. Em seu discurso, Eunício Oliveira não poupou críticas ao atual governo e falou da importância do diálogo com o povo para se governar bem o Estado. Esse Estado evoluiu, mas evoluiu no ensino fundamental. Hoje, senador Tasso Giresati, o Ceará se levanta para dizer que quer uma outra forma de governar nesse Estado, através do diálogo, ouvindo as pessoas. As pessoas não querem saber de xingamento, de atrevimento, de valentia, de mal-educação. A colegação majoritária do PMDB conta com nove partidos. Outros partidos ainda poderão compor aliança, após convenções dos candidatos proporcionais. Todos unidos em torno de uma causa, que é a causa do interesse do cearense. Cada partido tem a sua aliança nacional e será respeitada a sua aliança nacional. Cada partido. Portanto, o meu partido tem uma outra aliança diferente da aliança com o governador e ex-senador Aécio Neves. Tem uma aliança com o PSC do Pastor Everaldo. Tem uma aliança com o PS que está aliançado com o ex-governador Eduardo Campos. E tem o meu partido, o PMDB, que tem o vice-presidente na chapa com o presidente Dilma. Então, está dentro da lei, está amparado na lei. Eu conversei com todas as pessoas que eu tinha que conversar para fazer democraticamente a abertura de um palanque. A democracia, sim, e ela é bonita porque todos podem participar dela. A democracia, sim, e ela é bonita.